Olá, turminha do segundo ano! Bom dia! Hoje nós vamos fazer artes! E o nosso tema de hoje é máscara. Vocês vão receber essa folhinha com a máscara onde vocês terão que usar a criatividade de vocês, ok? Com lantejoula. Vamos lá? Aqui a tia Min já pintou com lápis de cor, tá? Vocês pintem com lápis de cor antes de colar a lantejoula. Depois vocês peguem a cola, vai fazendo o pinguinho onde a tia Min fez. Lembrando que a tia Min vai cobrar mais aqui em volta. Sobrando lantejoula, vocês podem completar da maneira que vocês quiserem, usando a criatividade de vocês. Mas o importante é que aqui em volta dos olhos estejam com lantejoula, ok? Depois que botar o pinguinho de cola, aí vocês vêm colando, ó. Vêm fazendo com muito capricho. Lembrando que o nosso caderno de artes vale pontos. Tem que ter capricho. Não adianta somente a atividade estar colada lá. Tem que ter capricho, ok? Pinta bonitinho com lápis de cor. Deixa tudo bem coloridinho. Depois você vê em volta dos olhos, coloca o pinguinho de cola. Pouquinha cola, hein? Pra não ambuzar tudo, não rasgar. E vem colando. Ó, a tia Min já tá terminando aqui em volta. Pra finalizar. Esse aqui tá teimoso, ele não quer ficar. Acho que é porque tem cola no meu dedo. Fica aí, teimoso. Ficou. Então, aqui a tia Min terminou. Tia Min, sobrou muitas mantejoulas. Eu posso continuar? Pode. Você pode colocar cola aqui em volta. Você pode usar a sua criatividade. Lembrando que tudo com capricho, ok? Então, faça a sua atividade. Caprichada. Tudo certinho. Não quero folhinha rasgada, amassada. Coloca a data, o nomezinho, o nome da professora. Tudo com muito capricho. Beijos. Até a próxima aula.